Tem gente que não cansa de fazer o mal e ser instrumento do inimigo contra as nossas vidas. Insulta, exoma, e você te diz Deus até quando isso? Tem pessoas se aproveitando da situação para me oprimir, para me massacrar, ainda diz, cadê o Deus dela, cadê o Deus dele? Deus me trouxe aqui para falar com você. Salmo 10. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de suas próprias cobiças e em sua ganância amaldiçoa, insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, estão acima da sua compreensão, estão as suas leis. Que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça nenhuma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica espreita perto dos povoados. Em emboscadas, mata os inocentes, procurando as escondidas, as suas vítimas. Fica uma espreita como o leão escondido. Fica uma espreita para apanhar o necessitado, para apanhar o necessitado e o arrasta para sua rede. Achando, fica de tocar e as suas vítimas caem em seu poder. Pensam consigo mesmo, Deus se esqueceu. Escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo o seu íntimo. De nada me impedirás contas. Mas tu enxerga o sofrimento e a dor. Observe-o para tomá-lo em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do ófão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de a sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouve a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atende o seu clamor. Defende o ófimo e o oprimido, a fim de que o homem que é pobre já não cause terror. Neste Salmo, veja aqui, que os arrogantes perseguem os pobres. E eles fazem de tudo e dizem, não. Os nossos planos vão dar certo. O Deus não está vendo nada. Desgraça nenhuma vai chegar à tenda deles. E eles continuam com ameaças, continuam com maldições e com mentira. Violência e maldade em suas línguas. Como tem pessoas perversas, né? Pessoas perversas que não se cansa. Não se cansa de fazer planos e ser usada pelo inimigo. Ficam às escondidas, como leão, buscando as suas vítimas. Tramando a sua morte, a sua desgraça. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus e profeta na terra. Para a tua vida. Deus vai se levantar neste cenário. Deus dará a resposta. Deus vai erguer as mãos. E Ele não vai esquecer os necessitados. Ele está enxergando-se em todo o sofrimento. E Ele me trouxe aqui para dizer para você que você não será vítima desses falsos leões. Você não será vítima da trama maligna. Deus é o protetor do órfão. E Ele vai quebrar o braço dos ímpios e dessa gente perversa. Tem gente ímpia e perversa que está achando que porque você não tem ninguém por perto, pode pintar e borgar. Mas Deus está dizendo que Ele é o teu escudo de proteção. É Ele que está ouvindo a tua súplica, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta maldade, tantos planos do adversário. Tanta ameaça em sua língua. Tantas maldições e mentiras, Senhor. Tanta afogância aqui me perseguindo só porque eu não tenho uma condição, sabe? Só porque eu não tenho ninguém por perto. Olha aqui para mim. Ele é pá de orto e juiz de viúvas. Você não está sozinho, não. Alguém pode olhar para você e te ver sozinho. Mas Deus está dizendo para você que Ele vai responder a tua súplica e o teu clamor. E Ele vai defender o órfão, o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Tem gente que está causando aí, né? Tem gente que está causando e está sendo um instrumento maligno. Só para cometer maldade. Mas quando Deus diz que vai quebrar o braço, Ele está dizendo que Ele vai tirar a força. Vai ter gente que fez plano para te destruir neste lugar. Através de uma caneta e não vai conseguir, não. Através de um instrumento aí, não vai conseguir, não. Porque Deus vai tirar a força. Pode até planejar. A vontade é de ficar as espreitas. E pegar suas vítimas. Eles montam o cenário para destruição. Aí Deus lá, vai lá e coloca as mãos e Ele faz. E nesse exato momento, Deus está desfazendo. Todo o projeto maligno que foi feito contra você e toda a sua casa. Estão ficando às escondidas. Estão conspirando ameaça contra você, contra os teus, mas não vai prosperar. Porque Deus coloca as mãos agora para tirar a força do adversário. Deus coloca as mãos agora para quebrar. Para quebrar. Eu quero declarar e profetizar. Está sendo quebrada esse braço que se levantou. Tem gente que se acha forte, né? Porque tem um braço forte aqui na terra. Mas você tem um braço forte lá no céu que está dizendo. Eu sou teu escudo de proteção. Eu vou neutralizar essa ameaça do adversário na tua vida. Eles virão pelo caminho, mas por sete fugirão. Você não vai virar comida de leão aí neste lugar. A vontade que eles têm é de devorar. É de estraçalhar. É de rasgar. Vivo. Mas a mão que te protege está no céu. E Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, eu sou padiófano. Sou juiz de viúvas. Eu estou ouvindo o clamor do necessitado. Necessitado. Não. Deus não vai deixar ninguém aí só porque tem poder. Só porque tem nome. Só porque se acha alguém, sabe? Para te pisar, para te destruir deste jeito. Ele me trouxe aqui para dizer que ele é livramento. Ele que traz resposta. Ele que traz resposta. Ele não vai deixar essa pessoazinha aí fazer da tua vida um filme de terror. Fica apavorado, não. É esse que o inimigo quer te ver. É apavorado, sem dormir. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus que está guardando a cidade. Ele não vai deixar. Os planos do adversário podem fazer tocaia, podem fazer planos. Mas o Senhor é Deus de livramento. Ele não vai deixar o inimigo sair vitorioso dessa com a desgraça, não. O inimigo está achando que Deus não é na tua vida, mas Ele vai mostrar que Ele é contigo. Ele é contigo para te guardar, para te livrar e para te defender. A Bíblia diz, sim, que Deus respondeu o quê? O clamor dos necessitados. Deus deu respostas arrogantes contra os pobres. Eu quero fazer esse clamor agora juntamente com você. O clamor dos necessitados. Você está necessitado. Você está aí pedindo socorro de Deus contra os poderosos aqui na terra, né? O leão é o rei. É o rei da selva, né? Ele tem poder sobre todos os animais. Mas acima dEle está o nosso Deus, que é o rei dos isos. Eu quero fazer esse clamor de joelhos dobrado agora. Pelos necessitados, pelos menos favorecidos, pelos pobres, pelos desamparados, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, te glorificamos, ó Deus. E aqui nós fizemos esse clamor, Senhor, em prontos menos favorecidos. Daqueles que não tem ninguém por eles, Senhor. Somos falhos, por presteu de defeito. Ó, Senhor Deus misericordioso, age com a tua misericórdia. Coloca as tuas mãos, Senhor. Dispaça todo o plano maligno. Pai, venha proteger o teu povo. Livra teu povo todo o laço de passarinheiros. E toda a peste perniciosa. Meu Deus, cubra cada casa, cada pessoa com o teu sangue agora, Senhor. Protesta a casa, essa família. Seca com muros de fogo, ó Deus. Atende agora o clamor dessa pessoa. Meu Deus, que está sendo ameaçada. O Senhor sabe quantas línguas, Senhor. Rogam maldições, pragas contra essa pessoa. Aniquila agora, Senhor. E converta cada palavra em bênção para esta casa, para esta família. A tua palavra diz, Senhor. O salmista disse que ele é um famoso e tá velho. Mas ele nunca viu o justo desamparado. Vem a sua descendência mendigar o pão. É o céu que supra as necessidades do teu povo. Não falte pão nesta mesa, Deus. E paz neste lar. Supra as necessidades do teu povo. Traga sim, Senhor. Traga a provisão, a providência. Abra uma porta de escape, ó meu Deus. Mas não permita que o teu povo caia nas mãos do adversário. Que eu apresento cada nome, cada endereço. E peço ao Deus do céu agora. Que manda um anjo visitar. Um anjo quando foi enviado. Aquele profeta, Deus. Que estava lá no deserto. Cansado, sobrecarregado. E o Senhor enviou pão e água para o socorrer. Envia, Deus. Envia, Deus. Um anjo com a espada desembainhada para cortar todo o laço. Envia, Miguel. Envia, Gabriel. Trazendo a resposta para o clamor dos necessitados agora. Neste dia e nesta hora. É que eu te peço, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levanta-te, ó juiz da terra. Faça a justiça acontecer neste cenário. Abate o soberbo, o zímpio. Quebre os braços dos poderosos e mostre que o Senhor é Deus. Todos dizem amém. Amém? Deus vai tirar a força. A força daquele que se acha que é o rei. Que é o poderoso. Sabe? Que luta contra os pobres. Não vai ter força. Não vai ter força. Deus não vai deixar o arrogante oprimir os pobres. Deus não vai deixar você aí ser prejudicado por pessoas que não temem a Deus. É Deus que quebra o braço. É Deus que tira as forças. E é Deus que atende o teu clamor. E Ele vai suprir as tuas necessidades. E vai te apanar na mensilidade. Deus abençoe você e toda a sua casa. Eu sou um reparador. Um abraço. Peito e costal. Deus te abençoe. Te guarde. Ele tem misericórdia. Que Ele faça a resposta sobre ti e o teu rosto. Que Ele te dê. Deus abençoe.